Duas novidades no Senai do Distrito Industrial. A primeira é essa aí, uma oficina para reparação de veículos leves. Em setembro a oficina vai estar cheia. Duas turmas vão aprender na teoria e na prática o que há de mais moderno no setor. Nessa primeira turma, eles vão aprender todo o princípio teórico e prática de motor do ciclo-ótono. Ou seja, eles vão desmontar, medir e montar, fazer todas as verificações do motor do ciclo-ótono. Eles vão sair daqui já aptos para o mercado de trabalho. Existe um curso completo, nós chamamos de mecânica de automóvel, é um curso completo e existem os cursos fragmentados. Ou seja, suspensão, direção, freio, injeção eletrônica, ar-condicionado, essa parte elétrica do motor, são todos os cursos que vão ser fragmentados. Um curso interessante para um mercado que carece de novos profissionais. Outra novidade é esse laboratório que vai atender, além da indústria da cerâmica vermelha, o setor de construção civil. Interessante para as construtoras que desejam analisar a qualidade dos seus produtos. O Senai Piauí tem um laboratório que realiza, que é esse laboratório, tanto ensaios para atender a indústria da cerâmica vermelha, que são ensaios de matéria-prima, que é argila, ensaios de produto acabado, que é o tijolo e a telha. De 2010 para cá, nós fizemos uma ampliação do laboratório com investimento em reforma, equipamentos, treinamento pessoal, e passamos a atender, a partir desse ano, ensaios de argamassa, concreto, areia, seixo, toda essa parte de ensaios para atender também ao setor da construção civil. O Senai Piauí também trabalha em rede. Então, pensando em rede, em utilizar os serviços dos Senais por todo o Brasil, a gente amplia muito as possibilidades de atendimento.